Esse é sucesso viu, esse é o meu pai Chama que o piseiro quer pressão, isso é meu boy Senhor, eu cheguei no forró pra dançar piseiro Pegar uma novinha e começar a dançar Eu cheguei no forró pra dançar piseiro Pegar uma novinha e começar a dançar A novinha falou, só que hoje não Hoje eu só quero a raba balançar A novinha falou, só que hoje não Hoje eu só quero a raba balançar Balança danada, balança safada Desce com a rabo, sentando sem parar Balança danada, balança safada E mexe com a rabo, sentando sem parar Eu digo sento, 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 sento sem parar Vou mexer na raba hoje até que cai Sento, 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 sento sem parar Vou mexer na raba hoje até que cai Eu cheguei no forró, pra dançar piseiro, pegar uma novinha e começar a dançar Eu cheguei no forró, pra dançar piseiro, pegar uma novinha e começar a dançar A novinha falou, só que hoje não, hoje eu só quero a raba balançar A novinha falou, só que hoje não, eu só quero a raba balançar Balança danada, balança safada, e mexe com a rabo sentando sem parar Balança danada, balança safada, e mexe com a rabo sentando sem parar Eu digo sento, 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 sento sem parar Vou mexer na raba, hoje até que cai Eu digo sento, 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 sento sem parar Vou mexer na raba, hoje até que cai Eu digo sento, 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 sento sem parar Vou mexer na raba, hoje até que cai Sucesso, lindo boy Chama, não piseiro, com a pressão Essa é minha, viu, boy? Solinho descarado, chama, não piseiro Sucesso, lindo boy Chama, não piseiro Chama, não piseiro, com a pressão Me dizem, eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado, feliz, que eu te sofrerei E mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse erro, não iria resolver Tá confortável, é E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhosa Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhosa Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você E todo mundo menos você E eu Chama, não piseiro, com a pressão E segue na voz E dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei Engraçado ver eles pensarem que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido, não iria resolver Tá confortável, né E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhosa Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhosa Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhosa Pra fazer você se apaixonar por mim Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhosa Pra fazer você se apaixonar por mim De novo E todo mundo menos você E todo mundo menos você E o seu Nenobá Paixona dos corações Chama que fizeram o Nenobá E logo hoje que eu não tava bem Sentindo uma saudade de você Aceitei os convites pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado E era você numa mesa toda acompanhada E esse coração cachorro lá de por você E não se falasse E lá de coração cachorro lá de coração E lá de coração cachorro lá de coração Sorrindo descarado no Nenobá Chama no prazer ou quer pressão E logo hoje que eu não tava bem Sentindo uma saudade de você Aceitei os convites pra beber E deu tudo errado Olhei pro lado E era você numa mesa toda acompanhada Aquele coração cachorro lá de por você E não se fala E lá de coração cachorro lá de coração E lá de coração cachorro lá de coração E lá de coração agora solta esse um e vó E o seu Nenobá Chama que é pressão papai Soki Estúdio Soki Estúdio Então Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal